O Corinthians se movimenta no pé do Boca, aí o Alex, o chute de fora é o forte dele, chute por baixo, Orion soltou e foi buscar! Finalização de Alex pra assustar o Boca no Pacaembu, você tá revendo o lance no Fox Sports, a bola veio rasante, o goleiro foi encaixar a bola e soltou, e depois se recuperou o Orion. O ataque do Corinthians, Fábio Santos passou correndo por trás dele, aí a infiltração do Jorge Henrique, Sousa soltou e foi buscar! Vamos ver essa chegada do Emerson Sheik, pra cima de esquiave, ele foi pro fundo, o Corinthians chega na área do Boca, não tem ninguém por ali, Sousa, passou Jorge Henrique, quase chegou! Clemente Rodrigues mandou pra escanteio, não confiou no goleiro, o Corinthians com mais posse de bola nesse primeiro tempo, levou o perigo novamente, o goleiro Sousa ficou na dúvida. Ganhou a jogada o Leandro Castan, permanece no ataque o Corinthians, aí o Castan, abertura com o Alex, chuta Alex, chuta Alex, Sousa! Aí a chegada do Alex, abertura com o Emerson Sheik, ele conseguiu sair do Clemente Rodrigues, o ataque do Corinthians, Paulinho espera, Sousa fica com a bola! Tá vendo ali o Riquelme, 43 metros da bola até o gol, Alex bate a falta, Jorge Henrique desvia pro meio da área do Boca, a bola fica viva por ali, a tentativa do Emerson Sheik, a rede! Na história, gol! Gol! Do Corinthians! Oito minutos de jogo no segundo tempo, um número emblemático desse 4 de julho de 2012, Danilo de letra, Emerson Sheik, cara a cara com o Sebastião Sousa, pra colocar na rede, escrever a história de um título que pode chegar! Emerson Sheik, pé direito, pra vencer o Sousa, e marcar o gol histórico para o Corinthians! Aí o Alex armou pro chute de fora, pegou firme Sebastião Sousa, chegamos a 26 minutos no segundo tempo, é a final da Libertadores, jogada do Boca, a chance é boa, Cássio! Cássio pegou a finalização de Caruso, você revê por outro ângulo, Caruso apareceu, Cássio se jogou e ficou com a bola! Riquelme não consegue domínio, a bola sobra, no entanto, ali com o Schiave, que saiu jogando mal, Emerson Sheik botou na frente, ganhou a jogada, cara a cara ao Sheik, pra se consagrar a rede! Gol! Gol! O do Corinthians! O cara que acredita sempre, que acredita no seu futebol, que levantou o torcedor mais uma vez no Bacaibu, que entrou pra história do Corinthians! Esquiabe saiu mal, Sheik esticou a perna, ganhou do Caruso na corrida, o goleiro saiu desesperado, o Sheik não perdoou! Ele colocou na rede de novo, e o Corinthians coloca as duas mãos na taça mais cobiçada da América! Emerson Sheik de novo, 27 do segundo tempo!